PAM PAM BAM E espero que vocês ainda acompanhem Vou deixar o comentário e o vídeo E espero que vocês gostem Falou! Bom então Desculpa o tempo que eu fiquei sem gravar É que meu microfone tava realmente Tava tudo coisadão E Não tinha como Tava bugado E Não tinha Não tinha outro jeito Não conseguia Arrumar Tive que colocar um outro cabo lá Que eu nem sei como que eu fiz funcionar aquilo Só sei que Que eu dei muita sorte Não E Tô de volta É É porque essa Essa sala era camp Então eu não entrei com a arma nova Mas depois dessa eu vou Gravar um com a arma nova Eita senhor Com a arma nova Ui Que susto Ai meu deus Esse aqui Esse aqui tinha sido O meu helmet Mas ok Bom Então A gente morreu por aqui A gente morreu por aqui Cadê? O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei Não sei Eu sei que eu tinha visto Cara aqui Tem Três vivos Ih fudeu Agora fudeu Já me viram Ai não Por que que Ai que difícil Eu tô acostumada Eu botava pistola mas Ok Ai É Eu arrumei então Gravei uns vídeos ontem Com Com o Dorico E com o carinha Que a gente conheceu lá Que ele tava jogando com a gente E depois eu posto É com a arma nova Eu acho que Deve dar pra postar com ela E Então é isso Desculpa por você Então vamo ver como é que vai ficar né Porque Eita mito É Eu tô meio gripada Eu ia gravar com a webcam hoje também De novo Só que Meu olho tá muito vermelho Parece que eu filmei umas maconhas Sério Tá muito empolgada Eita smoke aqui Smoke empolgada voando Smoke voadora Oh Bugizinho Eita Eita Giovanna Oh Forninho Ah não Eu podia ter matado os três Que mancada É isso É 6 barra 2 Dá pra Dá pra mitar melhor Deixa eu só Eu vou Então vou cortar aqui E E Ah não Que ele já vai morrer Vou deixar quieto mesmo Nossa tipo Sabe Eu arrumei E foi esses dias O O microfone E Eu tentei gravar Mas tava Tava muito horrível Era hack pra tudo quanto é lado Tinha hack pra tudo quanto é lado Sério Tava tipo impossível Você gravava Chegava na última partida Eita Eita Giovanna Ah não Ai 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 Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Tem cara que usa mata de MP7 Vamos pegar ele Ah Ah Ai 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 Eita Giovanna Que isso jovem E punch e punch e punch Não me viu Ah seu lixo Boa jovem Hehehe Nossa mano 12 barra 2 Hehehe Eu voltei com Nossa a P90 Tipo É muito amor Opa jovem Calma jovem Não viu Passou 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 Eita porra Eita porra Eita porra Vai pro crã Vai crã Apertei o 7 Não queria puxar granada De jeito nenhum Oh meu deus Não queria plantar Mesmo né pra que Eu mirei na cabeça Por que que não foi Por que Olha 3 peitão Não foi uma granada Hehehe É Eita tem cara ali Errei tudo Errei tudo Errei tudo Se vier a meia eu to fodida Ai Seu hacker 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 não Seu camper Coiseu todas as palavras Enroscou na porta Entrou dentro Da porta ali do bagulho E bugou toda a vida Ai ai Eu vou Eu vou ver se eu consigo Acabou Acabou minha licença Do X split Não sei se é assim que fala Naquele programa Lá que eu fiz A primeira Primeira live Ai eu vou ver se eu consigo 5k de cash Pra fazer um certinho Agora que eu botei com o canal Porque a maioria do povo Já nem Já nem deve saber que existe mais o canal Hehehe Eita nice Hehehe E Nossa cara eu to Tava tipo Eu tava triste Que eu não tava conseguindo gravar Tá ligado Tipo eu não tava Ah o cara me passou mano 15 barra 3 Mas é isso Eu não tava Eu não tava com vontade de gravar Uma igreja jogar Porque eu não tava conseguindo gravar E tipo Sei lá Tava muito foda Daí Eu consegui Fazer voltar E me dava tanta preguiça de gravar E não ficava bom E entrava Hacker E Pagava o Cantasa Que eu tava tentando gravar com o Cantasa Faltava espaço no disco E tava muita coisa Mas agora já voltou tudo normal Tô voltando a gravar com o Loilo de novo Eu tô entre o Loilo E a placa de captura Eu tô usando as duas Aqui é O Loilo é mais fácil Então é isso Eu vou jogar mais uma aqui com a arma nova E já volto Falou!